Como é que está a expectativa em relação à votação da reforma da Previdência e como a Anfipi tem se posicionado? Nós temos se posicionado frontalmente contra a PEC 287. Cada vez que se mexe nela, ela fica pior. O governo tem usado agora de uma propaganda oficial para colocar a população pública contra os servidores públicos. Isso é algo realmente que nos deixa indignados. Está escondendo da população brasileira que as camadas mais humildes continuarão sendo duramente atingidas pela reforma. Então nós estamos hoje aqui no Rio Grande do Norte, vindo aqui na sede do Sindicato dos Fazendários do Rio Grande do Norte, para reforçar a importância do trabalho nas bases. Hoje nós tivemos aqui dois deputados, já estiveram na semana passada outros dois. Vamos olhar toda a bancada do Rio Grande do Norte e dizer claramente a eles de que lado o senhor está e no que o senhor vai votar. O senhor vai votar contra a reforma ou vai votar a favor da reforma? Diga claramente isso para que nós possamos nos posicionar em 2018.